Vou lançar o meu primeiro single hoje aqui, que eu tenho noto com o Zé Afonso, Leonel Almeida na bateria, Mário Marta no baixo, Filomena Abrajo no baixo. Portanto, Zé Afonso, estás preparado? Peço um bocado de silêncio ao público, eu sou um bocado tímido. Hoje é bom dia. Obrigado, lindas meninas que estiveram aqui. Pela oportunidade que se não fosse vocês, eu nunca tinha hipótese de cantar. Portanto, epá, muito obrigado. Epá. Portanto, vocês. Meu dentro da bateria, como eu disse, aí, pela primeira vez, ao vivo e no balcante, é ou não é? Mas... Gira de escurriba de janela Aito famante brinado na parede Na lado do Nossa Senhora Que ia esquecer o nome Gira de escurriba de janela Aito falante brinado na parede Aito falante brinado na parede Na lado do Nossa Senhora Que ia esquecer o nome Gusto adeus Vai, ya, ya-ya, ya-ya Santa, cuja ejeta c 탄 marca Santa Santa, cuja ejeta c 레da Santa, duco o rosto na santa Burgundy de sensato E cuja dial Bájumira cãslavi Bájumira cacassavi Bájumira cacassavi Santa, cuja ejeta c Princeton Santa, cuja ejeta c 탄 marca Santa, cuja ejeta c möta Santa, cuja aí Officasted que sent furnace Aplausos 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 Aplausos